Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então a gente fez uma descrição antes do que o Ayurveda entende como ciclos, entendeu a importância desse processo de ciclos em termos de kafa, pita e vata na formação do processo biológico. A gente chegou ao ponto da descrição do processo digestivo que está aqui, super bem representado nesse tubo gástrico aqui, intestinal, e chegou ao processo do fim do programa de macro digestão, onde a gente chegou ao conceito de hararasa, que é normalmente dito na nossa cultura como quilo, e falou que a gente vai descrever esse processo da formação dos sistemas de suporte à vida dos dados de uma maneira consistente, e deu uma breve explanação para as pessoas que já conhecem mais a Ayurveda, sobre como durante o processo digestivo, algumas nutrições acontecem, em que locais acontecem, em termos de metabolização de algumas propriedades que vão nutrir aqueles tecidos também. Então, agora, a gente vai começar a conversar de uma maneira mais detalhada sobre cada um dos tecidos. O primeiro que a gente vai conversar é a Huraça. Huraça normalmente é traduzido como tecido plasmático. O que isso compreende? Isso compreende a parte que não é vermelha do sangue. Basicamente, o Ayurveda é ENV, o sangue, como duas estruturas de funcionamento colapsadas numa aparência de uma coisa só. Mas vamos com calma. Então, vamos buscar fazer isso de uma maneira minimamente organizada, coisa que no Ayurveda é sempre um grande mérito. Então, o Huraça, ele tem a definição de essência, primordial, fundamental, tá? Ele é composto daqueles cinco elementos Panchamahabhuta, que são, só para, por acaso, você esteja começando a assistir daqui, Prithvi, que é traduzido como terra, Jala, que é traduzido como água, Agni, que é traduzido como fogo, Vaio, que é traduzido como vento, e Akash, que é traduzido como espaço. Então, a gente aqui vai fazer umas siglas, onde, quando a gente for se referenciar a eles, a gente vai usar essas siglas. Bom, no Huraça, como ele é fundamental, todas essas cinco propriedades estão presentes de uma maneira consistente. E, também, como ele é o sistema fundamental, os seis, digamos, raças, as seis propriedades de estruturação do alimento estão compostas também. Que foi o que a gente escreveu como Madura, que é traduzido como doce. Amla, que é traduzido como ácido. Lavana, que é traduzido como salgado. Catu, que é traduzido como picante. Ticta, que é traduzido como amargo. E Caxaia, que é traduzido como adstringente. Então, o que a gente quer nesse momento, fundamentalmente? Dizer que, como essa estrutura aqui é mais fundamental de todas e que é base lá para todas as outras, de outras, todas as outras vão se desenvolver, todos esses alimentos que precisam estar presentes para tudo ser formado, estar presentes. Então, por isso que ele é raça, ele é fundamental, ele é essencial. Sendo que no raça, o sabor que tem preponderância é a Madura. Ele tem os atributos, as gunas, muito parecidas com as gunas que a gente vai ver mais para frente, que são as gunas de cafa. Então, ele é líquido, ele é oleoso, ele é escorregadio, ele é fresco, que não é frio, é fresco, ele é pesado, ele é macio, devagar e grudento. E a gente vai ver que isso são os próprios de definição do que é mais para frente, a gente vai ficar conversando mais sobre cafa. O que é fundamental é, ele é a base de todo o sistema nutritivo anabólico do nosso sistema. E ele é um tecido que, um sistema de suporte, principalmente, dá a sensação de prinana. Que é contentamento. Então, cada um dos dos datos, vai ter um aspecto que na nossa cultura é chamado mais de psicológico, e na deles é mais chamado mental. Então, uma pessoa que tem muito contentamento pela vida, para o ayurveda significa que ele está com raça-dato saudável. Ele está com esse sistema funcionando de uma maneira adequada. Em termos mais ayurvédicos, para a galera que está estudando de uma forma mais consistente já, as energísticas que estão atuando ali, basicamente, é o Vianna Vaio, que está fazendo com que ele tenha uma capacidade de mobilidade, já que ele é simplesmente um muco, uma geleca, um tecido assim, meio amorfo, plasma, e tem um pita nele que faz com que a gente tenha capacidade de transformação, que é o Pachaca-pita. De novo, isso daqui normalmente está dito para a galera que está estudando, como subdostes e tal, é um tema mais avançado. Mas, quem quiser pular essas partes que são muito em sanscritês também, fica tranquilo, não é fundamental nesse momento. O que a gente quer, fundamentalmente, é saber o seguinte, ele é um tecido ultraversátil. Tudo que você precisar dele, você vai conseguir tirar dele. Ok? Ele é básico, nesse sentido, fundamental. As estruturas que a gente conversou, que a gente sempre vai conversar, que são o padato e mala, quais são os tecidos refinados a partir daí. O que que sai, digamos assim, de muito bem elaborado quimicamente? É, principalmente, a camada superficial da pele, do topo das sete camadas da pele. Cada uma das sete camadas da pele vai estar diretamente relacionada a um dado, de uma maneira mais geral. Mas essa daqui é importante a gente notar isso, a gente vai ver isso porque depois, quando a gente estiver vendo os dados mais pra frente, ele também é responsável pela lactação e pela menstruação. Isso é interessante que, assim, quando uma pessoa está de bem com a vida, e está contentada com a vida, ela, de alguma maneira, tem uma pele bonita, a pele que a gente vê, ela consegue alimentar bem o filho, então ela consegue alimentar bem as pessoas, a lactação tem esse sentido também mais mental, vamos chamar assim, e ela consegue botar pra fora tudo aquilo que tem que sair. Então, no caso das mulheres, isso fica mais claro, mas também isso envolve um bom processo de discreção. Ok? Então, sempre que a gente usar uma palavra que representa alguma coisa física, em sânscrito a gente também está representando alguma coisa mental. Na verdade, de uma maneira, assim, mais rigorosa, a gente está sendo vendo, sempre vendo o que mentalmente está acontecendo, o que é através do corpo que está acontecendo. Bom, então, esses são os upadatos. Ok? Agora, a gente vai ver também o que são as excretas. E no Ayurveda, as excretas sempre tem o papel de, enquanto elas estão dentro do corpo, ter uma função importante para a sua saúde, temporariamente, porque se elas saem no momento adequado, isso é tudo de bom, se elas ficam lá dentro, elas fermentam, e é tudo de ruim. Então, o mala desse tecido é o que a gente chama de pochaca-cafa, que basicamente é a matéria básica da formação de qualquer coisa no nosso corpo que tenha característica de muco. ou seja, proteção, nutrição, lubrificação e coesão, que é o que no Ayurveda a gente chama de cafa. Então, esse daqui é o cafa-mãe. A gente no Ayurveda vai ver mais para frente que o plasma é o automóvel e o cafa é o condutor. Quando o condutor não está dentro do automóvel, o automóvel fica paradinho. E quando o condutor entra no carro, o carro anda porque o condutor está fazendo ele andar. Então, está fazendo o tecido plasmático ter as funções dele. Então, uma pessoa que tem bastante constituição cafa, e o cafa se expressa bem, é muito mais fácil você ter o contentamento ali. As pessoas com mais cafa no sistema conseguem expressar mais o contentamento do plasma deles. E, em termos de Sara, que é assim, quando tudo está bem, como é que fica? A gente tem, principalmente, e essa parte é super bonitinha, como tudo que é cafa, é no diminutivo, ela tem lustro, pele de porcelana, mas ela tem um lustro também, as pessoas chegam perto e falam, nossa, essa pessoa, ela é tão assim, harmoniosa, tão calma, ela tem amor geral, tem fé, tem confiança, tem tudo que faz com que a vida seja boa. como é que está a sua vida? A minha vida está bem. E, em termos de desequilíbrio, quando essa estrutura está contaminada, dependendo de qual é o princípio que está contaminando ela, de vata, pita, cafa e tal, ela pode se expressar como, em desequilíbrio, ela pode se expressar com ansiedade, quando é mais vata, irritação, quando é mais pita, e tristeza, medo, assim, solidão, quando é mais cafa. Então, o plasma, quando a gente tem algum desequilíbrio de vata, pita e cafa, ele primeiro ataca ali. Bom, então, só para a gente, digamos assim, dar um aspecto extra nesse entendimento de raça, para o Ayurveda, o papel da fé é algo fundamental para a saúde. Porque a fé, muito mais do que simplesmente assim, ah, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, a fé no Ayurveda é uma vivência, é algo que você vive dentro de você, não é assim, você fala assim, ah, eu acredito no mercado, ah, eu acredito em Deus, ah, eu acredito nas pessoas, ah, eu acredito em não sei o que. A fé no Ayurveda não é exatamente uma coisa em algo externo, a fé é a vivência daquilo externo dentro de si. Então, se você tem fé em alguma coisa que é de alguma maneira boa, é porque o sistema mental está vivenciando aquilo. E assim, hoje em dia, eu acho que é difícil você encontrar algum médico mais ortodoxo que não acredite que o papel da postura mental da pessoa psicológica ali não influencie em nada a fisiologia da pessoa. É difícil você encontrar um cara que seja assim, tão radical nesse sentido. Então, para a gente, a pessoa que tem fé na saúde significa que ela está vivenciando bem a saúde. Então, ela tem isso espalhado em cada célula do sistema. E quem garante isso é a Horácia. Ok? Então, com isso daí, a gente dá o nosso primeiro tecido. Degrudev. Shanti. Shanti.